A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oi, Barbie. Posso ir pra sua casa à noite? Claro! Não planejei nada demais. Só uma festa gigantesca com todas as Barbies, coreografia, ensaiada e uma música tema. Devia passar lá. Legal. É o melhor dia de todos. É o melhor dia de todos. E ontem também, amanhã também vai ser. Todos os dias de hoje até a eternidade. Vocês já pensaram na morte? Tem acontecido coisas que podem ter a ver. Banho gelado. Caí do telhado. E meus calcanhares... estão no chão. Pé chato! O que eu tenho que fazer? Você vai ter que ir pro mundo real. Você pode voltar pra sua vida normal ou saber a verdade sobre o universo. Agora, a escolha é sua. Eu primeiro. Salto alto. Precisa querer saber, ok? Tenta de novo. 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 Eu vou com você. Ok. Uau, esse é o mundo real. O que está acontecendo? Por que esses homens estão me olhando? É, eles também estão me encarando. A Barbie no mundo real? Isso é impossível. Se alguém souber, podem acontecer coisas estranhas com o nosso mundo. Isso seria... Catastrófico! A gente não brinca com Barbie desde que tinham cinco anos. Ninguém descansa até essa boneca voltar pra uma caixa. Os humanos só tem um final. Pegue a Barbie! Ideias vivem para sempre. Não, eu não vou deixar que faça só uma apendicectomia. Mas eu sou homem. Mas não é médico. Posso falar com um médico? Você está falando com uma. Preciso de uma caneta. Não. E de um bisturi? Não. Tem um ali. Doutor! 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 Doutor!